Eu venho cantar hoje a casa do meu vizinho Por favor, abrem-me a porta E eu monto o meu vizinho E vós pensem-te E vós pensem-te E é nesta noite que se canta os cães E é nesta noite que se canta os cães Por favor, abrem-me a porta O menino quer ouvir E ao baile de Santa Cruz Não os deixe adormecer E vós pensem-te E vós pensem-te E é nesta noite que se canta os cães E é nesta noite que se canta os cães Oh vizinha desta casa Senhora, que muito amas Por favor, abrem-me a porta Que hoje é noite que se canta os cães E vós pensem-te E vós pensem-te E é nesta noite que se canta os cães E é nesta noite que se canta os cães Eu venho cantar, oh estás Cantar do meu rás E vós pensem-te 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 E é nesta noite que se canta os cães E vós pensem-te E vós pensem-te E vós pensem-te E vós pensem-te E é nesta noite que se canta os cães E vós pensem-te 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 E é nesta noite que se canta os cães E vós pensem-te E vós pensem-te Desejos do céu que enfrenta os pés Ateis tem os bancos, ateis tem os pés E aqui tem os pés dos pés Ateis tem os pés, ateis tem os braços E aqui tem os pés dos pés Carapas e povos, poderes de mim E é bom sentir, poderes de mim Caminhavam os pés, dois com a rádio, o porté Visitaram-nos, queridos, queridos Dizem-me, porque na árvore era Só temos todos aquele grande menino Que é nascido nas perigas do sol Só temos todos aquele grande menino Que é nascido nas perigas do sol E aqui tem os pés dos pés Com a família da irmã Ao palco deste é caça E quando a sua família Só temos todos aquele grande menino Que é nascido nas perigas do sol Só vemos todos aquele grande menino Que é cachilho das colinhas do futebol E é dos cantados rás A colinha da gesta Põe-a os rás para o saco E termina a nossa festa Só vemos todos aquele grande menino Que é cachilho das colinhas do futebol Só vemos todos aquele grande menino Que é cachilho das colinhas do futebol A colinha da gesta E termina a nossa festa A colinha da gesta